A atriz e youtuber Kefra Butiman, de 28 anos de idade, participou do programa Saia Justa, do canal GNT, apresentado por Gabi Amarantos, Mónica Martelli, Astrid Fontenelle e Pitti. Na conversa a artista confessou que as redes sociais instigam muito a sua ansiedade. Segundo a atriz, a forma como as pessoas se apresentam em suas redes sociais deixa de ser uma coisa saudável. Eu fui me isolando e as coisas foram acontecendo. A minha companhia foi muito as redes sociais e eu senti que ficar muito tempo nas redes foi piorando ainda mais a minha forma de pensar. É muito doido, nas redes sociais parece que está todo mundo bem, a gente tende a se comparar e ficar consumindo muito conteúdo que não é tão interessante e a gente precisa aprender a filtrar mais o que a gente vê, afirmou. Sobre a cultura do cancelamento, Kefra disse que muitas pessoas acabam indo longe demais nas críticas, todo mundo em algum momento se pega chateado com as críticas, com que as pessoas falam. Tem coisas que o pessoal pega muito pesado e esquece que é um ser humano que está lendo, tem muita crítica que está fantasiada de construtiva, desabafou. Kefra disse que se julgava bastante por medo de aceitação dos outros, para a gente estar com a nossa saúde mental ok a gente tem que estar confortável e tranquilo. Eu acho que cada vez mais eu tento buscar por estar confortável, tem coisas em mim que já não tem mais espaço para existir, opiniões sobre mim e mesma que eu tinha, que eu me julgava e por medo da aceitação do outro eu acabava me reprimindo, contou. Usou as suas redes sociais Ainda sobre saúde mental, recentemente Kefra usou as suas redes sociais para fazer um longo desabafo. Na ocasião, a youtuber disse que tinha chegado no auge de sua exaustão física e emocional. Os últimos meses têm sido bem difíceis para mim. A vida vai acontecendo e às vezes nos atropela. Não dá tempo de processar as coisas como a gente gostaria. As responsabilidades não param, a vida de adulto é foda. Eu me cobro muito diariamente e passei por muitas situações e questões nos últimos meses. Enfim, fiquei sobrecarregada. Cheguei no auge da minha exaustão física e emocional e precisei reconhecer isso, falou ela. Dói reconhecer que você está começando a falhar por não dar conta de tudo o tempo todo. Precisei me olhar com muito carinho durante essa semana. Estou me recuperando, desabafou. 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 Estou me recuperando, desabafou.